Rebola putinha pro MC2K, joga pra cima, rapazinha, ligue-tum Eu gosto dessa mulata que rebola o... Eu gosto dessa morena que rebola o bumbum Eu gosto dessa loirinha que rebola o bumbum Pra mulher mexer o bumbum Rebola putinha pra lá e pra cá, joga pra cima, rapazinha, ligue-tum Rebola putinha pro MC2K, joga pra cima, rapazinha, ligue-tum Continua pro MC2K JÓ-feira da pra cima, joga pra cima, alegue-tum Tchau, tchau.